Você já experimentou o sanduíche de alface? Dê uma olhadinha nesse vídeo, se você fizer eu tenho certeza que você vai querer degustar dessa delícia todos os dias da sua vida. Para começar, gosto de jogar um pouco de água quente na ervilha e também na cebola. E assim eu deixo por um minuto e depois eu escorro a água. Primeiro vamos fazer o recheio. Vamos usar 300 gramas de frango cozido e desfiado, uma cenoura, uma cebola, pepino, ervilha, tomate, milho, maçã com ou sem casca, uva passa. E você também pode usar nozes, castanhas, amendoins ou amêndoas. Vamos usar também cebolinha e salsinha. Numa vasilha grande, coloque o frango, a maçã, o tomate, a cenoura, cebola, pepino, a nozes e uva passa. Adicione também salsinha, cebolinha, ervilha, milho, sal, pimenta do reino e duas colheres de sopa de azeite. Adicione por último a maionese. A minha não é light. Misture tudo e olha que delícia. Pega uma folha de alface e coloque o recheio e enrole. E essa parte fica virada para baixo no prato, fica assim. Corta o pepino em fatias finas. Divide essas fatias no tamanho que você desejar. Vou colocar o recheio na fatia e formando um sanduíche. E pra ficar mais bonito, vamos pegar um tomate e vamos espetar ele aqui e colocar em cima do sanduíche. A sua mesa vai ficar linda. Fora que, além de muito saboroso, é muito saudável. Tá certo que eu não usei a maionese light. Uma outra opção é a maionese de abacate. É uma delícia e também vale super a pena experimentar. E se você gostou da receita, deixe o seu like. E deixe também um comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.